Mês dos Pais, mais panelão! Concorra a 10 mil reais em vales compras! Coxa e sobrecoxa de frango, 7,49 o quilo! Filé de peito de frango Bif Paf, 12,99 para cliente mais panelão! Presunto de peru sadia, 18,99 o quilo! Iogurte em polpa Itambé tradicional, 4,79 para cliente mais panelão! Leite Italac, 3,89! Abóbora moranga japonesa, 1,99 o quilo! Linguiça suína sadia, 14,99 o quilo! Chocolate lacta bis, 4,99! Coca-Cola, 8,89! Desodorante Rexona Aerosol, 12,99! Amaciante Comfort, 17,99! Bombons Garotos Sortidos, 9,99! Baixe nosso aplicativo e concorra a prêmios! Panelão Supermercados, sempre mais pra você!